Boa tarde a todos, queria agradecer primeiramente a vossa presença e o facto de estarem aqui terem a atenção de um sábado à tarde com este sol magnífico, meterem-se aqui dentro Música Se inscreva no canal Foi com grande alegria que o município recebeu este convite para estar neste evento promovido por uma amarantina e é com gosto que aqui estamos. Nós associamos-nos sempre a eventos que potenciam os nossos talentos locais. Foi efetivamente um gosto de cá estar. O desfile foi belíssimo. Quero agradecer a todos os presentes e a quem que fez com que isso tudo acontecesse.